Antes de mais nada, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, inscrever-se e ativar o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo sair. Caso já seja, deixe seu like, compartilhe, comente para ajudar o canal a crescer e ser mais uma voz conservadora na internet. Valeu galera! Mas chega de papo e vamos ao que interessa! Agora, eles estão juntando todo mundo, não distanciamento, não tem consciência, junta todo mundo aqui no corredor, para a imprensa tirar a foto e levanta, e levanta! Ah, tem alguém, peraí, só tem foto, peraí, 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 junta, vai subir câmera aqui, vai subir, sobe a câmera, sobe porque a gente começa a gritar, fora Bolsonaro também, se tiver alguém com câmera. Junta, 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 junta gente, eu estou vendo gente, junta, vamos fazer esse corredor cheio, vamos levantar esse corredor, E distanciamento, quanto mais distanciamento, mais gente fica nesse corredor, é mais importante para a gente! Pois é pessoal, vamos mostrar que a nossa manifestação tem adesão, que nós também somos parte da... Ai que pergou! Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, Se não é inscrito no canal, basta clicar em inscrever-se e no sininho para receber notificação quando houver um novo vídeo. Obrigado e fique com Deus!